E tamo de volta com mais Nobunaga's Ambition Awakening. Será que nós vamos sobreviver contra o clã Shosokabe? Bom, nós precisamos vir aqui fazer goodwill com o clã Mori, senão eles vão nos destruir. E goodwill com o clã Mori significa uma aliança com o clã grande e poderoso. Será que o Kunichika vai morrer? Será que ele vai morrer? Eu vou mandar ele mesmo assim. Eu vou mandar ele mesmo assim, embora eu acho que o Kunichika vai morrer. Vamos continuar aqui de onde paramos. Eu vou colocar um target bem aqui nesse castelo que tá fraco aqui. Pra gente poder marchar e comer a popota desse castelo aqui. Vou botar o papai aqui. Pra ir junto ali. Vamos lá, vamos confirmar. Todo mundo vai brigar. Lembrando, esses caras estão poderosos, né? Eu acho que o Kunichika vai morrer no próximo ano, galera. Ele sempre morre no ano 1560, se eu não me engano. Mas eu vou tentar fazer goodwill com o clã Mori pra gente se proteger, caso os filhos dele não dêem conta de aguentar. Bestow. Nossa, tem uns caras fortes aqui, hein? Vamos lá. Esse filho aqui, esse cara aqui, esse filho vai se tornar um lorde, né? Logo, logo, ele já é um lorde no caso, mas ele vai se tornar o líder do clã. Logo, logo, esse filho nosso aqui vai se tornar um lorde do clã. Esse cara aqui tem que virar lorde de um castelo, o Nagamasa Ikeda. Eu acho que eu tenho que entregar aquele castelo pra ele. Se eu entregar esse castelo pra ele, ótimo. Ele vai virar o lorde do castelo. Eu acho que eu consigo. Beleza, eu tô amigo da tribo. Qual que é a tribo que eu tô amigo? Essa daqui? Ozu. É, essa daqui mesmo. Vamos começar... Quanto tempo falta aqui? Nove dias? Já vamos pegar aqui, ó. Aqui. Já vamos vir aqui. Já manda todas essas tribos aqui pra sabotar o território do cara. Eu tenho que ser mais rápido do que o clã Miyoshi. Se eu conseguir ser mais rápido do que o clã Miyoshi, eu acabo com eles. Aqui tem quatro mil soldados. Aqui tem cinco mil. Eu vou mandar esses caras aqui pra atacar. Gomeirei ou kudasai. Eita! Nossos dias de paz com o clã Shimazo acabaram. Vamos começar a sabotar aqui. Eu tô fazendo diplomacia com um personagem que vai fazer diplomacia com o clã Otomo. E o outro vai fazer diplomacia com o clã Shimazo já já. Tomara que os Shimazo não decidam me atacar, bicho. Eu vou ficar muito chateado. Me ataca não. Aqui... Eu vou arrasar esse castelo aqui, ó. Eu vou... Não dá. Ah, não é adjacente. Droga. Esse aqui é? Deixa eu arrasar esse daqui. Eu vou arrasar esse aqui que tá em volta. Vamos lá. Motoyama! Esse filho é tipo um ninja, não é? O Motoyama. Ele é muito bom em Covert Ops. Eu acho que eu tenho condições... A Peace Tribe não tem dinheiro, cara. Seria uma boa mandar... Mandar papai fazer uma luta aqui, não seria? Vamos pra cá. Vamos lá. Vai levar 20 dias, mas não tem problema, não. O velho tá... O velho tá fraco, cara. Se ele morrer... Vamos lá. Vamos flanquear o cara por aqui e lutar pelas costas dele ali. Vamos mandar esse filho aqui. Porrada, bicho. Esse filho é muito poderoso, cara. Ele tem um talento Little... Little Demon. Que é poderoso pra porra. Vamos vir aqui pra cima. Vai levar 100 dias pra chegar aqui, mas eu acho que dá. Ah, tem 11 mil babacas vindo aqui. Eu acho que dá pra matar o Kazumasa Sogo. Provavelmente. Olha só... Caramba, vai ter comida do outro lado, mas não vai ter pra gente. Olha... Negociar com o clã Otomo? Nós não temos aliança? Vamos fazer uma aliança. Eu jurava que a gente já tinha uma aliança com o clã Otomo. Mas acho que ela acabou, né? Vamos lá. Godwell com o clã... Shimazo? O clã Shimazo não gosta do Kunichika. Vamos mandar um cara aqui. Sabe por que eles não gostam do Kunichika? Justamente por causa do... Do Zotomo. Como eu sou amigo do Zotomo, eles odeiam Kunichika. Vem você pra cá. Direto aqui. Vem você pra cá. É a melhor coisa que eu posso fazer. Esses caras aqui tem que tretar com esse maluco aqui. Será que o Miochi é poderoso? Mas e aí? Vamos ver. Porradaria. Juno, comece. Ah lá, ele voltou. A luta vai começar. Eles voltaram. Juno, comece. A luta vai começar. Batalha, bicho. Porrada. A gente é muito mais poderoso que ele. Essa será a última balada do Papai Chosokabe. Esse cara é muito forte, Takeyoshi Murakami. Eu vou botar pai e filho pra lutar junto. Esses caras aqui tudo vão conquistar essas regiões aqui. Vamos lá. Começa. Esse cara aqui vai atacar nós. Orrada, maluco. E aí? Agora, vamos lá. Como deve ser que se passe. Vamos nos atingir. O inimigo, vamos lá. O Chikaiasso vai aguentar tempo suficiente. Beleza, pinçou. Esse cara tá morto, tá? Acaba com esse cara logo. Ele não vai poder marchar. Acaba com esse cara. Acaba com esse cara. Tá dando certo, galera. A gente recuperou a vantagem contra o clã Miyoshi. Vamos continuar prendendo esse cara aqui. O velho vem pra cá. Hã? Adeus, Matsunaga. Aqui vai dar uma briga boa, hein? Vamos lá, papai. É a última briga de papai, galera. Vamos recuperar a vida do filho aqui pra ele poder lutar ao lado da gente. O mais rápido possível. Ae, pronto. Agora vai. Aumenta a defesa. O ruim é que o Sogo vai fugir. Ele não vai lutar até morrer. Ae, acabou, doido. Olha o tanto de vida que ele tá perdendo. Recua aqui. Nossa, já era. Recua aqui. Ae. Adeus. É uma pena que ele não vai morrer. Ele vai fugir. Ae. 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 Rapaz. O clã de Osokabe nunca mais vai ficar preso nessa ilha. Mas vamos acabar com esse maluco aqui. Ae. 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 Na real, não. Vem todo mundo pra cá. Não vai voltar ninguém. Vambora. Nossa, mais uma batalha. Que otário, bicho. Mais uma batalha. Vambora. 11 mil carinhas ali. Esse filho tem que defender aqui. Cara, alguns não vão lutar. Sinceramente. Eu não vou deixar alguns filhos lutarem. Vou pegar todo mundo que é forte e vou mandar pra cá. Vamos lá. Tem gente que não vai lutar. Não vai lutar. Vamos lá. Vambora. Puxa. 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 Vá. Tá. Vá. Vamos secar esse maluco. Ah, ah, ah. Vem você pra cá. Vem você pra cá. Me desculpe. Vem você pra cá. O seu inimigo é um grande. Vamos ver Pegou Só que tem uma questão Eu não quero Eu não quero que esse cara fuja Eu quero que ele morra Porque aí eles não vão poder marchar É melhor matar ele do que deixar ele fugir Beleza, é nosso Vai morrer Ele tá perdendo vida muito rápido Ele vai morrer, já era É bom que... Não, cara Sai daqui Não ataca, não Quase que eu destruí ali, maluco Defesa, 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 defesa Eu acho que acabou Acabou aqui pra esse maluco, né Recua com esse cara aqui, vai lá Acabou pro cara, já era Acabou pro cara, já era Já era Acabamos com o clã Miyoshi Quer dizer Os soldados deles aqui Eles não tem mais como se defender Contra nossos soldados Sobrou pouquíssima gente Pra marchar do lado deles Eu já posso retornar com todo mundo que é fraco e tá morrendo Vamos voltar aqui com todo mundo aqui Volta pra casa aqui Todo mundo que tá aqui ataca Aê E o castelo tem que ser desse cara aqui Nagamasa e que alguma coisa Vamos vir aqui Agora precisamos desenvolver nosso território Pra conseguir colocar a gente no território dos caras, né Aqui não pode marchar Aqui não pode marchar Eles tão marchando com um ou outro soldado aqui Mas eles tão ferrados Muito ferrados Bota automático aqui Não tem o que fazer aqui Volta Quem pode lutar aqui? 43 dias 43 dias 43 dias 28 dias Esse velho O velho volta Vamos lá Tá subindo esse cara aqui E a porradaria vai estancar Vamos lá Esses caras vão vir aqui lutar Vamos ver Eu vou mandar um fraquinho embora Essa tribo aqui Ou eles lutam até morrer Eu vou deixar lutar Eu vou deixar lutar até morrer Eu acho que esses caras vão atacar a gente bem aqui Não vão? Esse é o Nagayoshi Esse é o líder do clã É o Nagayoshi Miyoshi Ok Tomara que ele não seja tão forte Quanto eu tô pensando Eu acho que ele é mais fraco Do que eu tô pensando Beleza Vamos ver o que vai acontecer aqui Ok Já somos amigos da tribo aqui Eu vou precisar marchar com os caras aqui Pra ajudar Porque o Nagayoshi Miyoshi Não é fraco Ele não é fraco Ele vai dar muito dano Eu acho que a melhor coisa que a gente faz É deixar os caras Quanto tempo daqui pra cá? 60 dias? Rapaz Vou ficar parado Vou ficar parado aqui Depois eu vou destruir esse clã Fraquinho aqui Caraca Tem 12 mil vindo aqui Eles não vão desistir Eles vão ficar eternamente Vindo pra cima da gente Não tem o que fazer Uma hora eu vou ter que Desfazer o negócio aqui E mandar uns soldados Pra cima ali Vai levar um tempo Tem mil carinhas aqui na tribo Eu acho que na estratégia dá pra ganhar Vamos ver O cara ficou doente Uai Filho da puta Eu não coloquei você como o Lorde do Castelo Seu animal Eu coloquei o cara como o Lorde do Castelo O cara foi embora Ah mano Tá de palhaçada Aí não né Será que ele queria um castelo em específico? Ele queria um castelo em específico Se eu não me engano Não podia ser qualquer castelo Pro idiota Tinha que ser um castelo Em que ele queria ficar Eu prometi O castelo Ele não aceitou Beleza Coloca todo mundo aqui nesse castelo Vem aqui com o velho Com o Chosokabe Tadinho do velho Vai morrer Beleza Bom, dá pra ganhar na estratégia né Aqui nós temos Poucos dias de suprimento Mas dá pra ganhar na porrada Opa O cara tá ocupando aqui Porrada, bicho Acho que é melhor vir pra cá Vamos fazer isso Vamos marchar pra cá também Tem seis mil soldados de papai aqui Dá pra marchar Não pode perder tempo aqui, cara Senão os caras vão se recuperar 42 dias de suprimento Olha Deixa eu ver quanto tempo leva Não dá Esse cara não chega Vamos ver se dá pra defender Senão fudeu Os caras estão tudo voltando pra casa Porque Porque eles ficaram sem comida, né Vamos lá Eu acho que a gente ganha, hein Incitar? Acho que agora não, né Jogo Klamitsuki? Não Agora não Esses hearsay a gente já sabe quais são Eu não vou incitar nada aqui Eu preciso que esse castelo seja desenvolvido Eu preciso reparar as muralhas dele Eu tenho gente pra lutar aqui Vai chegar mais um cara aqui O papai vai chegar aqui Ele vai lutar Será que vai dar pra eu ganhar isso aqui? Ai, cacete Acho que eu vou é perder essa briga Vamos ver Ai Caramba, bicho Vamos salvar aqui Será que eu vou perder esse castelo de novo, cara? Não é possível, velho Se eu perder, eu vou voltar no autosave, tá? Porque é sacanagem isso Olha essa merda Ah, o cara tem 3 mil, galera Isso aqui é engraçado, ó Esse cara é fraco Vamos ver Acho que dá pra ganhar Cavalaria deu 900 de dano no moleque ali Aê, pinçou Já era Acho que acabou Boa Eu sem querer deixei o cara fugir, velho Não era o que eu queria Agora já era Eu sem querer deixei o cara fugir Eu sem querer deixei o cara fugir Oredê, oaridã Acabou, maluco Acabou, Miyoshi Oredê, oaridã Eu acho que acabou, né? Ou tem mais um exército Marchando Acho que acabou Não tem mais ninguém marchando Caramba Conseguimos O nosso clã está crescendo de tamanho A gente está conseguindo Vamos lá, diplomacia Já estou fazendo diplomacia com Mori Vamos fazer com o Shimazo Ou o clã Shimazo Ele vai nos atacar ou não vai? Vamos mandar mais um emissário Com o Zotomo aqui Só para conseguir Reinforcement O clã Mioshi está mais fraco agora, não está? Dois mil soldados aqui Os caras estão mais fraquinhos, então Eu vou tentar arrasar os castelos deles com o tempo O papai vai morrer já já No final do ano ele vai morrer Olha só Esse castelo aqui É o seguinte Eu tenho que tirar a torre de flecha Eu acho que eu vou tirar a torre de flecha E eu vou colocar Uma parada de cavalaria Seria bom colocar um negócio de cavalaria Não seria? Equestria Seria bom colocar um estábulo Só para o cara ter bônus de cavalinho Mas vamos deixar ele fazer um gigantesco exército Depois a gente faz isso Ele já tem um rancho de cavalo Então é melhor esperar o bônus terminar É melhor esperar aqui Tem um rancho aqui Eu acho que a gente já até fez esse rancho Aqui, ó Horse Ranch Beleza Vamos desenvolver essa região aqui Para poder fazer cavalo aqui É a melhor coisa que a gente pode fazer Ei O velho está morrendo O Daimyo contraiu uma doença Tem uma chance que ele vai morrer Caramba Ok Restauramos as muralhas Do nosso castelo aqui Por que eu estou ganhando pouca grana? A diplomacia que está tirando o nosso dinheiro Faltam cinco castelos para unificar Aqui, 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 aqui Vamos conquistar o castelo de baixo Mas não tem comida, cara Aí é foda Será que eu deveria conquistar com o velho aqui? Esse lugar Ae, defesa Perfeito Ele está fazendo uma missão de goodwill Vamos botar para fazer mesmo assim Primeiro ele faz aqui Depois ele faz a missão de diplomacia A gente precisa de grana Se o clã Shimazo inventar de atacar a gente É triste, né? Mas eles podem atacar Vamos esperar os soldados aqui Eita Lord Dominion Ah, vai ficar com você Vai ficar com você aí, meu filho Tem quatro mil aqui Tem três mil aqui Já, já eu vou ter soldados suficientes para Invadir Será que eu consigo invadir esse lugar aqui? É um aliado do clã Miyoshi Seria bom a gente destruir esse cara aqui Aquele castelo ali fraco não vai vir Está muito fraco para lutar Fica aí Vamos lá Antes do papai morrer A gente tem que lutar, né? Será que ele vai morrer no próximo ano? É uma possibilidade Outubro, novembro, dezembro Vamos ver Ai, cara Tem uma chance dele morrer, galera Ainda não morreu, não Eita Olha esse cabelo Quinze anos Você não tem quinze anos Duvido Caramba Caramba Já, já Papai vai morrer Deixa eu colocar uns caras aqui para trabalhar Substituto Impregnable Vamos colocar um cara com impregnable Obrigado Isso ajuda a defender as muralhas Está todo mundo aqui, não está? Ah, falta um cara aqui Todos os lugares aqui Está faltando um cara aqui, eu acho Beleza Aqui Não precisa fazer nada Vamos colocar os personagens aqui junto de papai Esse cara aqui Esse cara aqui Tem uns caras que não tem honra nenhuma, né? Beleza Beleza, pronto Está todo mundo trabalhando agora Eita 40 mil soldados para cima de mim Ei, Miyoshi Vocês são problemáticos, hein? Nós temos que emboscá-los aqui Não temos escolha Defender o castelo vai ser difícil com a quantidade de tropas que temos aqui Vamos lá Eles são... O clã Miyoshi é meio louco, né? Eles nunca vão parar de fazer isso aqui Eu deveria ter sabotado as paradas deles aqui Para eles não poderem marchar Mas agora já era Vai rolar uma briga boa, hein? Vocês estão fodidos Vai rolar uma bela de uma briga Esse cara está vindo aqui Esse cara aqui tem pouco suprimento Mas acho que ele consegue vir aqui Não consegue? Consegue 60 dias Vai lá Ah, tem um cara... Ah, tem um governador faltando Espera vir Eu acho que seria bom tirar o target daqui Remove Vamos vir pra cá Vamos virar amigo da tribo aqui Mil, quatro mil, cinco mil É sempre o mesmo cara, velho É sempre o Hisahide Ele tem que morrer Senão ele fica vindo toda hora pra cima, cara Se a gente não matar ele em batalha Ele vai ficar vindo pra cima o tempo todo É muito chato isso Eu vou ter que marchar com menos gente É uma impressão minha Eu vou esperar um pouco Vamos ver Eu acho que eu vou ter que ficar marchando com menos gente toda hora Esse castelo aqui do lado tem que ser dominado Senão ferrou Se a gente não dominar esse castelo do lado, ferrou O engraçado é que ele tá ocupando, né Vamos ver como é que vai ser aqui Por enquanto vem pra cá Não ataca agora Esse cara aqui vai demorar muito pra chegar Acho que esse cara aqui... Vamos ver se ele chega Agora chega Vamos lá Eu queria poder ter o reforço das tribos Mas os caras nunca param de atacar, né Eu nunca consigo encher E se eu puder pegar esse filho aqui? Ó Vamos remover esse cerco aqui Talvez dê pra lutar agora com ele aqui Tem um cara fraco e tem... Eu acho que a gente dá conta Vamos pegar... Vamos fazer o seguinte Pega esse filho aqui Que é bom Que porrada Vamos ver Eita Caralho Caralho O Kunitika morreu Aconteceu, galera Vai ter que ser o Mototika, o líder Caralho Não morreu só papai Morreu Caralho Que merda No meio da batalha No meio da batalha No meio da batalha O cara morreu, velho Me fudeu isso aqui, cara Isso me ferrou, cara Isso acabou comigo aqui, velho Deixa eu colocar um cara aqui Pra liderar aqui Que vai ser bom No meio da batalha O cara morreu Morreu um samurai E morreu o papai, velho Dá pra negociar trégua Com esses merdas aqui? Vamos ver Agora que o papai morreu Vamos ver Eu acho que o clã Miocho Me odeia Mas vamos ver Se eles pedirem castelo Eu não tenho como dar, cara Não vou poder dar castelo Dissolver aliança com o clã Otomo Ah Não tem o que fazer E eles querem alocar Dois Eles querem castelo Vá tomar no cu Não, não vou dar castelo Porra nenhuma, não Dissolver aliança com o clã Otomo Ah, velho Não dá, cara Não dá Não dá, bicho São filhos da puta Eles ficam pedindo coisas Que eu não posso entregar, cara Dissolver aliança Não dá, velho Não dá, não dá Esse cara aguenta um pouco Não aguenta? Vamos ver Vamos lá Todo mundo Os caras são bem fortinhos Os malucos são bem ignorantes Eu vou ter que vir pra cá Com esse cara aqui Esse cara tá marchando? Não Esse cara tá se recuperando Tem poucos soldados aqui Tem mais gente Tem mais gente vindo aqui Caralho 8 mil Cara, como que sobrevive Essa merda? Vamos tentar incitar aqui Manter esses castelos É impossível, velho Como é que faz isso? Ah, fodeu Os caras tão O engraçado é que os caras tão apanhando Não tá ruim Tenai Ah, esse Esse Ó, esses caras vão passar por aqui, ó Vamos pegar essa tribo aqui Vamos conquistar essa área aqui Ou a gente vem direto pra cá Vamos vir direto pra cá, vai Manda direto pra cá É o jeito Senão ele tá fudido Vamos lá Vamos ver se dá Beleza O cara morreu em batalha? Eu não acredito que o cara morreu Pera aí Pera aí, bicho Ah Acho que alguém do nosso clã morreu em batalha Não sei Vamos upar uns caras aqui Pra gente não perder eles É Depois de um tempo, né Eu tô achando impossível avançar aqui, galera Tá complicado Ah, eu não sei se eu já falei isso Mas eu Eu não vou ficar É Jogando Total War É Ou Jogando Nobunaga's Ambition pra sempre, tá Eu já joguei muito jogo nesse canal Por muito tempo E Nobunaga's Ambition Não será um desses aqui Eu joguei Total War Faraó Por meses no canal Esse cara vai ter que recuar Caralho O castelo vai ser deles, velho Puta merda Os caras vão invadir o castelo, velho Vamos ver Se eu chegar a tempo Eles não vão invadir o castelo, não Não tem como pedir reforço Porque os caras Não tem como Vamos ficar de boa aqui Clã Shimazo Chegou confiança alta No clã Shimazo Aliança Ah, os outros clãs ficaram putos comigo Beleza, mas tudo bem Eu garanti minha segurança sim Eu tenho que fazer Aliança com o clã Mori Eita, os caras estão putos comigo Fudeu Não vou fazer aliança com ninguém não, mano Não tem como Eu tô fudido Já era Já era Esse cara vai tomar Olha aqui 8 mil, 8 mil, 7 mil Caralho Cara, isso é injustiça Num nível Absurdo, tá ligado? Não tem nem como Fazer defesa aqui O castelo tá em guerra Fudeu Vamos ver Não acho que a gente chegou, hein Vamos lá Destruição Vamos destruir o castelo Dos outros aqui Vamos jogar tudo que tem pra jogar ali, velho Vamos lá Ah, o cara se fudeu, ó O cara se arrombou inteiro Vai embora Caramba, cara Caramba, cara Os caras tão muito ignorantes aqui, velho 8 mil 8 mil 7 mil Cara Deixa eu ver se dá pra mandar esse cara aqui 7 mil que tem aqui Não vai chegar a tempo Mas se chegar a tempo Dá pra batalhar, não dá? Esse é o meu medo Ele não vai chegar a tempo Mas ele pode batalhar, não pode? E se eu mandar mesmo assim? E se eu mandar sem gente? Vamos vir aqui, ó Acho que dá pra mandar sem gente, não dá? Peraí, ó Vamos mandar sim Vamos mandar o Mototika Que é o novo da M.O. Talvez ele possa chegar lá a tempo E a gente só triga a batalha, né? Tem uns caras aqui que não vão durar 90 dias Esse cara vai morrer Vamos ver Caralho Morreu Já era, bicho Nossa, já era Já era, já era Caralho Não dá pra tomar um castelo sequer Os caras são muito filho da puta Eles vêm pra cima de você Eles destroem você, velho Deixa eu ver onde é que tá a porra do load aqui Será que tá muito longe? Vamos Será que eu vou ter que voltar uma batalha? Aí é foda, cara Deixa eu ver Deixa eu ver aqui O autosave Se tiver muito longe Tu tenta tomar um castelo Tu não consegue, bicho É impossível, cara Deixa eu ver aqui Se eu voltar aqui Será que vai ser Vai ser antes da batalha? Eu vou ter que voltar Não tem opção aqui Isso aqui é antes da gente Tomar o castelo do cara Que é antes da batalha Vamos batalhar Eu vou voltar Eu vou fazer a batalha sem problema Vamos lá Cara, que merda Eu vou fazer essa batalha aqui Só que ao invés de deixar o cara fugir Eu vou matar ele Se eu matar ele em batalha Ele não consegue mais marchar pra cima de mim Vamos lá Do jeito que tava Não tinha como, galera Sobreviver não Era impossível Eu tenho que conquistar isso aqui E logo logo Fortificar o castelo Pra ser Boa Boa Boa. Vamos acabar com esse cara aqui pra ele não marchar. Esse cara não pode marchar contra mim. Assim que acabar essa batalha, o velho vai morrer, provavelmente, né? Termina de matar esse cara aqui, não vai correr. Boa, já era. E aí, caralho, o cara atirou em mim. Recua, velho. O cara fudeu minha mobilidade, olha isso. Ele veio aqui, me deu um tiro, ferrou minha mobilidade. Tá começando a dar tudo errado. Quer ver como é que vai ser tudo diferente da última vez? Vamos lá, vamos recuperar aqui. Recupera. Aê, acabou. Aê, acabou. Ele não tem mais soldado pra lutar, já era. Eu odeio ter que ficar fazendo isso, voltar save, é mó merda. Mas tudo bem. A gente tava indo bem até o momento que o cara resolveu atacar a gente com tudo que ele tinha de novo. Agora é o seguinte, acabamos com o cara aqui, retorna. Você retorna. Retorna geral. Ó, esse cara aqui, remove. Remove o cerco. É aqui que tem que ser cerco agora. É aqui que tem que ser uma... É aqui que vai ser uma base de cerco aqui. Vamos pegar a ajuda daqui. Na real, a ajuda tem que vir de castelos que não são de cerco. Tipo aqui. Tipo esse castelo aqui. Pronto. Pros outros exércitos serem poderosos o suficiente. Vamos lá. Beleza, aqui vai ser cerco. Aqui vai ser mais difícil deles destruírem. Então a chance deles atacarem é menor. Talvez eu devesse atacar esse castelo aqui de uma vez, não devesse? Vamos ver. Aqui vai demorar. Bom, já sabendo que o cara vai morrer... Já sabendo que o cara vai morrer, a gente tem que trocar uns caras aqui. O certo seria colocar um cara diferente. Vamos fazer o seguinte. Vem pra cá. Coloca esse atendante aqui. Vamos lá. E aqui... Coloca um cara bom. Ah, não dá. Beleza, não tem como. Ok. Vamos ter que ficar forte aqui, senão a gente tá ferrado. Terminou o desenvolvimento. Agora tem que fazer a fazenda aqui. Depois a gente faz. Fazenda não, negócio de cavalo, né? Beleza, o véio vai morrer a qualquer momento. Ok, as muralhas estão prontas. Daqui a 30 e poucos dias a gente vai poder fazer um cerco maroto aqui. Eu poderia bufar. Não tem como fazer nada aqui. O velho vai morrer eventualmente, eu não tenho o que fazer. Proposta. Amizade com o clã Otomo. Eu acho que só vale a pena fazer amizade com um clã. Otomo. Otomo e Mori. Eu acho que são os únicos que vale a pena. Amizade com o clã Otomo e o clã Mori. O clã Mori e Otomo. O Shimazo vai me atacar de qualquer jeito. Eu acho uma burrice fazer amizade com o clã Shimazo. Vamos recuperar aqui. Já, já o maluco vai inventar de atacar a gente. O cara não consegue marchar, bicho. O cara vai apanhar. Eu vou ficar dando o Covert Ops aqui pra prejudicar o cara aqui. Nossa, impossível. Caralho. Ah lá. Vamos lá. A chance não é muito boa. Mas se eu atrapalhar o cara, ele não vai marchar. O inimigo não pode marchar. Falta pouquinho pra conseguir fazer cerco aqui. Ei! Não deu, cara. Não deu, cara. O cara atacou de qualquer jeito, velho. Ah, ele vai atacar esse castelo aqui do lado? Ah! Nossa, melhor ainda pra mim. Ele vai atacar o castelo do lado aqui. Ele é um merda. Esse cara aqui não consegue marchar. Se ele vai atacar o castelo do lado, ele tá fudido. Porque eu vou ter como defender. Vai lá. E se eu enganasse ele? Vamos vir aqui. Remove. Vamos preparar esse castelo aqui pra cerco, né? Ele resolveu atacar o castelo do lado. Ele é burro. Pronto. Ele resolveu atacar o castelo errado. É um idiota. Tá fudido. Quanto tempo pra chegar aqui, um papai? 20 dias. Vamos lá. Eu acho que ele vai morrer agora, tá? Vai passar o mês e o papai vai morrer. Eu tenho que ficar amigo das tribos porque senão eu tô ferrado, mas eu não tenho dinheiro, cara. Esse cara consegue chegar aqui? 90 dias? Acho que ele não chega... Ah, cara. Vamos tentar. Beleza. Beleza. Dá pra atacar esse merda aqui. Dá pra flanquear esse cara aqui. Vamos flanquear esse cara aqui. Tem uns cara vindo pela frente aqui. Não é muito inteligente, né? Vim pela frente não é muito inteligente porque só tem uma maneira de atacar, né? Ah, caguei pra esse Hearsei aqui do Kanbei Kuroda. Quando tiver tudo pronto, eu vou fazer o cerco e aí a gente vai tretar. Bonito. Esse cara aqui tá vindo, esse cara tá vindo também. Ah, vamos ver se vai dar. Ah, 3x3. Eu acho que dá, hein? Vamos salvar. Vai ser que nem daquela vez. Os caras vão ficar vindo toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. E a gente vai ter que ficar brigando toda hora, toda hora, toda hora com eles. Ah, vamos salvar por cima desse aqui. Essa vai ser a última batalha do cara, do nosso Daimyo. Ah, vamos lá. Ah, vamos lá. Eu acho que dá pra cercar o cara aqui. Ah, vamos lá. Ah, vamos lá. Ah, vamos lá. Vamos lá, recuou. Botamos o cara pra recuar. Recuou mais um... E aí 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Beleza, esse castelo não pode marchar A gente ganhou dos caras aqui Vamos vir pra cá com o velho, o velho vai morrer eventualmente né Eu acho que eu já posso até voltar aqui com o velho Vocês retornem Tem 3 mil soldados aqui, tem 5 aqui Será que seria uma boa voltar? Vamos ficar até morrer Esse cara é muito ignorante Esse cara vai chegar aqui e vai acabar comigo Vamos voltar Vamos voltar, o velho vai morrer É questão de tempo É melhor que ele morra em casa do que morra no campo de batalha ali Quer dizer, morrer no campo de batalha não é ruim É melhor que ele morra na casa dele Ou eu faço o cerco aqui Faltam apenas alguns dias pra eu fazer o cerco aqui e defender, não é? Talvez você já tenha uma boa ideia Fazer um baita de um cerco aqui O velho vai morrer O velho vai morrer já já Talvez eu possa mandar um ou outro soldado aqui Mas o velho vai morrer Coloca esse cara aqui Vai ter mais um cara durante o cerco Pra comandar Eu não tenho muitas escolhas aqui Ei, morreu Agora ele morreu Ok É melhor que ele morra longe Eu vou colocar o filho Como o Daimyo, né? Não tem como escolher o outro Beleza A diplomacia é com clamor E foi pro caralho Colocar um novo Lorde no castelo ali Esse cara aqui Deixa eu ver aqui o negócio Agora vai faltar uns caras aqui Bicho Então Eu não tem mais Eu tô Beleza, não tem mais o que fazer aqui Não tem mais gente pra colocar no castelo aqui Acho que tá tudo certo Esse cara aqui Eu não sei se tem como brigar Esse cara vai ficar conquistando essas terras aqui Pra tentar invadir esse merda aqui Boa Negociar uma trégua Eles não vão querer negociar uma trégua Tão cedo, né Será que seria uma boa negociar uma trégua com eles Pra poder brigar Acho que seria só burrice, né Hum... Rumor Eu não vou querer tirar a gente daqui não, mano Olha ali, galera 8.500, 1.000, 7.000 Caralho Eu acho que é tudo o que eles possuem Eles vão usar tudo o que eles têm contra mim Pra me destruir aqui Eu vou poder fazer um cerco aqui Se esses... Cara Se eles querem esse castelo aqui E já já eu vou poder fazer um cerco Eu só preciso aguentar tempo suficiente Cair na porrada aqui com eles aqui Pra poder matar eles depois Não é impossível Acredito eu Aqui tem uma parada que impede os caras de ocupar Isso aqui é bom Isso aqui é muito bom Esses caras vão ocupar aqui rápido Eles vão ocupar... Ah, não tem Tem fortaleza aqui Eles estão... Eles estão tendo que se virar com as revoltas que estão acontecendo aqui Esse cara não vai poder marchar Esse cara não vai poder marchar Eles estão muito ferrados É... A qualquer momento eles vão se ferrar aqui 5.000 aqui Vai ter gente aqui pra lutar Pra pinçar eles 3.000 Eu acho que dá pra lutar com esse cara aqui Vamos ver Tenho 29 de comida aqui Pra poder marchar Provavelmente não vai ser fácil Eu vou... Eu vou ter gente pra lutar Mas talvez eu não tenha... Comida Beleza O cara foi pinçado Já era aqui Não... Daqui a pouco eu faço amizade com o Shimasu Caralho Sabotaram o meu castelo aqui Porra Vamos mandar o... O... O papai aqui em cima Tá faltando um cara, velho Agora que eu me lembrei Pera aí É... Tá faltando um cara mesmo Já era Vai sem Porra Eles vieram aqui sabotar, velho Tá de sacanagem Vamos consertar O que tá quebrado aqui Ah... Vai levar... Quanto tempo pra consertar aqui? 30 dias Porra Porra Filha da puta O cara sabotou aqui o negócio aqui O castelo, cara Desgraçado Não vou conseguir negociar a trégua tão cedo Com esse merda aqui Volta com esse velho aqui Que ele tá fudido aqui Não tem como fazer nada, não Esses caras não tem comida A comida deles vai acabar rapidinho, cara Agora que eu tô vendo aqui, ó É tudo tribo Nossa Ele mandou as tribos por aqui Ele é... Esse cara... Esse cara é burro Ele mandou as tribos virem por aqui Ele tá fudido, esse cara Aqui tem 8 mil Eu acho que o negócio é recuar Recua aqui Aqui os reparos vão sendo feitos devagar Será que esse cara vai... Esse maluco que tá ocupando não vai conseguir ocupar Ele vai ficar perdendo vida Eu vou vir pra cá com esse cara aqui Todo mundo é... Todo mundo é necessário aqui Vamos vir aqui Todo mundo aqui vai ser necessário Nessa batalha aqui, né Eu acho que fudeu, né Os caras ocupando aqui vão dar trabalho Vamos vir aqui com esse cara aqui Caralho A batalha vai rolar com todo mundo É melhor a gente segurar aqui Porque a gente tá ferrado Não tem o que fazer aqui Acho que eu vou tirar esse cara daqui E atacar esse maluco pelas costas aqui Vamos lá, vamos ver Esse filho aqui também Vem pra cá Tem que esperar esses maluco saírem daqui Pra gente brigar Agora dá pra brigar Vamos salvar aqui Vai rolar mais uma porradaria Vamos lá Aê, já tá com a fotinha do Mototika Que é o filho Tudo numa boa, galera Calma Vamos pro objetivo Vamos brigar E vamos pro objetivo direto Tendo quatro inimigos aqui Tendo três inimigos no caso, né Não quatro Cavalaria Quebra a formação dos caras Tendo quatro Tendo quatro Eu sou o cara. Eu sou o cara. Beleza. Por enquanto está bem. Por enquanto está bem. Amo vivo. Eu não vou no objetivo agora, tá? Ou eu vou? Eu acho que eu vou. Eu acho que eu vou. Eu vou me derrubar. Eu vou me derrubar. Eu vou me derrubar. Eu vou te dar uma olhada. Eu não vou te dar uma olhada. Eu não sei. Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada com a minha cabeça. Acabamos com dois, hein? Eu vou te dar uma olhada. Ac算 remember rosa. É melhor encher a vida. Descansa. Caramba, o cara se bufou. Eu nem ataquei. Vamos pincar o maluco. Reduzimos a defesa dele. Eu acho que esse cara está morto. Esse cara já era. Acabou. Já era, maluco. BOOM! 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 Ok Ferramos os caras aqui Tem um maluco vindo aqui A gente acabou com os caras aqui Vamos vir aqui Vamos reocupar o que é nosso Não tem mais nenhuma ameaça Para o castelo aqui Mas a gente tem que recapturar o que é nosso aqui Esse cara vai levar alguns dias aqui Para recapturar o que é nosso Cara, a gente acabou com eles aqui Seja lá qual era o objetivo Dos caras antes Ele já era Vamos arrasar os suprimentos aqui do cara Porra, é impossível Como que eu não consigo arrasar o suprimento do cara Para destruir Não dá para fazer nada Deixa eu ver Extrair Dá para fazer um cara trair o maluco ali Ah, impossível também O cara é o mestre do subterfúgio Não tem como incitar Não tem como fazer nada Não tem uns caras Que são bons em Covert Ops Para fazer nada aqui Vamos fazer o seguinte Vamos começar a sabotar Vamos pegar essa estrada aqui Começar a triturar aqui O território do cara Começa a prejudicar ele também Opa O Nobunaga matou o cara Eu não me lembro dessa cinemática Ah, Imagawa A gente já viu essa cinemática, tá? Vamos esquipar O Nobunaga matou o Imagawa, pô Não tem ninguém enchendo meu saco aqui É... Incitar Dá para prejudicar o vizinho aqui em alguma coisa O que que eu não consigo capturar isso aqui? Vamos mandar, vai Ó, botamos o cara para fora do castelo aqui Vamos selecionar tudo Vamos voltar Ih, os caras não estão voltando não Volta Caralho Volta, maluco Retorna Caralho Volta Já era Morreu aqui Esse cara não vai deixar eu capturar o condado Esse condado é meu Esse cara não vai me deixar capturar de volta Olha o que aconteceu aqui Eu estou com menos Ah, não, está certo Não, eu estou com menos agora Filho da mãe Beleza, eu vou ferrar vocês eventualmente Amizade com o clã Otomo chegou em 60 Será que é uma boa fazer amizade com o clã Mori? Que é poderoso pra caramba O Mototika morreu, cara Quer dizer, eles não gostam do meu Daimyo Aí é foda Eu quero fazer amizade com o clã Forte Que é vizinho meu O clã Shimazo eu vou deixar pra trás Fica pra trás aí, Shimazo Enquanto os outros clãs vão sendo amigos nossos Será que é uma boa fazer um cerco aqui ou aqui? Qual dos dois castelos é uma boa? Eu vou desfazer Já que não tem mais uma ameaça de cerco Já já o cara ataca a gente de novo com tudo que ele tem, quer ver? O cara vai meter o louco aqui e vai atacar a gente com tudo que ele tem Esse cara aqui está querendo incitar, mas eu acho que não é uma boa ideia Vou dar deny, não vou incitar nada não Agora aqui é o seguinte Defesa, bicho Faz defesa aqui Aqui também faz defesa Mais fortaleza aqui Pra quando o inimigo vier fazer o cerco dele aqui E a gente acabar com ele Aqui tem todos os oficiais, não tem? Tem todo... Ah Esse condado não tem porque o inimigo roubou da gente Que é esse aqui A gente tem que recuperar A gente tem que recuperar esse condado aqui Mas como a gente está em paz Vamos tentar ficar tranquilo Será que tem como ficar de boa com esse merda aqui? Ele me odeia Ele me odeia É impossível ficar de boa com o cara O ideal é ficar de boa com o clã Mori Porque eles estão fazendo fronteira com a gente Vamos botar esse cara aqui pra trabalhar comigo Perfeito Ah, esse cara tem 9 mil soldados Ele não tem comida o suficiente, né? Ah, bolster crops Vamos botar esse cara pra melhorar os crops aqui Isso vai aumentar a quantidade de soldados que tem nesse castelo aqui É a melhor coisa que a gente faz Eles vão atacar de novo, tá? Vai dar um pega pra capar bolado aqui daqui a pouco Conseguir uma vitória em batalha Ok Faz aliança com o clã Otomo de novo Lord's Dominion Ah, deixa eu ver Vai ser do próprio Lord, então Beleza Battle victory Tem que brigar Bolster crops e bolster crops Isso aqui vai melhorar a quantidade de soldado que tem aqui A melhor coisa que a gente faz Eu queria atacar esse castelo aqui do lado É uma maneira da gente ficar mais forte Mas será que os caras vão atacar a gente aqui? Eu vou atacar esse outro aqui, vai Depois eu destruo o meu inimigo do jeito certo Primeiro ataque aqui Pronto, bota geral pra atacar aqui Eu vou tomar o castelo vizinho ali Tá fudido Vai ser meu esse castelo vizinho aqui Esses caras aqui vão vir junto Os caras vão Vão encher de porrada ali Tem 11 mil babacas ali Será que dá pra arrasar alguma coisa aqui? Incitar Acho que eu vou ficar incitando Revolta aqui, cara Pro cara não vir pra cima Vamos lá Deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisa aqui Não 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 Caralho Eu removi Aí é foda, velho Aí não Aí não Vamos lá, vamos lá Porra Porra Eu removi, cara Eu queria fazer Covert Ops aqui Não tem nem como Não tem labor sobrando aqui Quando eu tiver labor Eu faço alguma coisa aqui Mas por enquanto não vai rolar Eu não sei qual castelo esses caras vão atacar Provável que eles ataquem em qualquer castelo da região vizinho aqui O cara tá fazendo uma arrow tower aqui Vai ser bom pra defesa aqui Dá pra fazer um estábulo aqui? Deixa eu ver Eu vou desfazer essa arrow tower aqui O estábulo precisa de 4 de labor Ok Quando a gente tiver labor a gente faz um estábulo aqui Daqui a pouco vai acabar aqui o improve bolster crops e a gente vai ter coisa boa 2 de labor Oh, dá pra pegar esses 3 mil soldados e mandar pra cá, não dá? Pra tomar essa região Mas que não vai rolar, não Ah, destruir Vamos vir aqui, pronto Trigon destroy a gente usa No que trigon destroy a gente manda pra cá Não tem essa, não É bom destruir o que os caras tem ali Porque eles ficam muito ferrados Em recurso pra poder marchar, né? Comigo não tem essa, não Incitar, tomara que funcione Falhou Caralho, falhou o insight Aí é foda Dá pra construir aqui o estábulo Ainda não, falta 119 de dinheirinhos O estábulo vai aumentar muito o dano daquele cara ali Vamos vender isso aqui Dá pra vender um tesouro? Não Vende pouquíssima comida Honor commendation Caramba, geral recebeu promoção Ah, esse aqui Em batalha Todos esses caras aqui que são landholder vai primeiro Vai primeiro até pra poder fazer as coisas melhor Boa Caramba Caramba Não tá tão ruim Eu tô ganhando 1.200 Acho que esses 1.200 são suficientes pra gente poder Construir Putz, tem que ter um horse Tem que ter um horse ranch aqui pra poder ter o negócio certinho Beleza, eu vou esperar então Só quando eu pegar o rancho de cavalo eu vou poder pegar a equestria Ou eu pego a política de cavalaria Peguei gunnery Eu não tenho como pegar Eu tenho como pegar gunnery instruction Que vai trocar as torres que eu tenho de Isso aqui troca as minhas torres por torre de artilharia, né? Infraestrutura de defesa Irrigação Vamos pegar a irrigação Que a gente tá ficando sem comida, tá? Vamos pegar porque Ficar sem comida não é uma coisa boa, tá? Ficar sem comida não é uma coisa boa Como a gente tem dificuldade de militarizar Pegar isso aqui é importante porque a gente consegue comida 2, 3 mil Cara, tem muito soldado aqui, galera Vamos esperar esse cara aqui militarizar Faltam dois dias Vamos lá Marchar Caralho, eu posso marchar com todo mundo Eu posso marchar com todo mundo nessa porra Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos porrada Ele vai ter que se defender A gente vai cair na porrada Vambora O mensageiro chegou da corte imperial Ele quer dinheiro Dar dinheiro pra corte imperial não é tão ruim assim Eles ficam amigos da gente Lembrando, eles tem soldado pra cacete? Tem Mas eles vão ter que brigar contra a gente Aos pouquinhos Eles não vão poder brigar contra nosso exército Todo de uma vez Então a gente tem vantagem aqui A gente tem uma bela de uma vantagem Por causa do gargalo Que tem nessa região aqui Ah, o cara falhou Caraca, vai ser uma batalha fodida, velho Caralho, tem uns caras muito fracos aqui Caralho, tamo fodido Vamos ver Esse cara aqui com 500 Volta Arrasar? Não Here, say Clã Miyoshi Ah, esse cara não tem nenhuma mudança Caguei 11 mil 10 mil Dá pra lutar Não é impossível Vamos ver Vamos dar um save bolado aqui Essas batalhas que a gente luta em maior número A gente tem uma chance alta de ganhar Aqui tem bastante soldado Se a gente vencer A gente enfraquece o cara Ah, 1200 Dá pra tretar bonito aqui Dá pra brigar, ó Bonito aqui Ó, esse cara aqui Ahn Não tem como brigar Vem pra cá Eu acho que eu vou deixar esse cara capturar aqui Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Captura aqui que não tem o que fazer Caraca, mosquete Eu nem lembrava que eu tinha mosquete aqui Beleza Aqui tem 9 mil soldados Ataca aqui Bonitinho Agora a gente vai pegar o objetivo dele ali Enquanto a gente segura aqui A gente vai atrás do objetivo Pensamos o cara aqui Ele capturou aqui Ele capturou aqui Não tem problema Vamos dar uma recuada Só pra aguentar aqui Beleza 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 Segura Boa Acabamos com o inimigo fraco aqui Beleza Beleza Eu só preciso segurar o máximo possível Eu só preciso segurar o máximo possível Eita Eita Vamos tomar aqui Vamos tomar aqui Esse cara não consegue lutar O monge vai O monge vai bater na gente aqui Eu vou segurar aqui Eu vou segurar aqui Confusão Beleza Consegui aplicar confusão em todo mundo Recua Boa Recuou Um aliado recuou Não tem problema O que é isso? O meu avião Agora eu vou segurar Vamos segurar aqui Segura 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 Descura Defende Aí é ponto A gente está arregaçando o cara Acabou Beleza Acabamos com o desgraçado aqui Se fodeu Se fodeu Não vai conseguir marchar, otário Alá Todo mundo ganhou honra Vamos vir aqui Ninguém Ninguém o pôde Opa Opa Mais um filho do falecido com nível alto agora Agora é o seguinte Tomar o castelo O castelo O castelo caiu rapidinho O castelo O castelo caiu rapidinho Bicho Destruímos aqui A hegemonia do cara Na região aqui Acabou Eu tenho que botar um filho meu Como o da Mio Mas acho que não tem O castelo O castelo O castelo O castelo O castelo O castelo Olha o tanto de dinheiro que a gente ganha Porque a gente capturou isso aqui Maluco Essa é a melhor vitória de todas Vamos lá Vamos voar uma última vez aqui Porradaria suprema Deixa eu vir aqui Agora Castelo aqui Defesa Quem é que vai ajudar aqui? Você Acho que é o único castelo Que pode ajudar com tropa Aqui pra defesa Esse cara vai ter que defender tudo sozinho Reparos urgentes Vamos consertar Arrasar que o vizinho não vai rolar Mas vamos vir aqui Pretar Vamos acabar com esse maluco fraco aqui Nós não temos escolha A gente tem que acabar com ele e correr É acabar com ele e correr pra casa Com o Mototika Senão fodeu Omité Omité O que é isso? Esse cara vai apanhar, já era. Ae, se fodeu. É uma pena que ele fugiu, né? É uma pena que ele vai fugir. Ae, vazou. Beleza. Vão vir os babacas aqui, ó. Dez mil, treze mil. Vai começar a vir. Não tem nada que eu possa fazer. Seleciona geral aqui e recua. Vai pra casa todo mundo aqui. Enquanto isso, fica geral aqui pra defender. Se não, a gente tá fudido. A gente vai morrer. Beleza, mantém aqui. Esse cara aqui pode marchar a qualquer momento, não pode? É interessante que ele possa marchar. Esse cara fortão tá chegando aqui. Esse cara é muito forte, ele tá chegando aqui. Será que tem como pedir desculpa pro cara? Vamos tentar fazer... Ah, dá pra fazer amizade com esse clã aqui. Será que dá pra fazer amizade com esses clãs vizinhos aqui? Caramba, parece que dá pra fazer amizade com um clã vizinho aqui. Acho que dá pra fazer amizade com esses clãs aqui, ó. São cooperativos e tudo mais. E o Shogunato? Caramba, dá pra fazer aliança com o Shogunato? Duvido. Nossa, eu duvido. Dá pra fazer uma aliança com o Shogun, cara. Quatro meses. Quinze. Nove. Será que eu consigo um aliado do lado dos malucos ali? Eu vou ferrar muito ele se eu conseguir. Negociar uma trégua não vai dar certo, cara. Eu não vou conseguir negociar a trégua não, cara. Não vai ser fácil, não. Deixa eu tentar, vai. Será que ele aceita? Ele vai pedir pra eu dar pra ele. A terra que eu peguei. É, ele quer o castelo Sogo. Não. Não, ele quer... Ué, peraí. Ah, eu retorno o domínio daqui. Ah, eu aceito. Peraí. Retornar o domínio do castelo Sogo? Eu acho que eu aceito. Não vai ser ruim. Puta merda, eu tô sem dinheiro. Não vai rolar. Eu poderia... Nossa, cara. Olha a merda. Eles queriam uma coisa tão besta, velho. Eles queriam uma coisa tão besta. Eu poderia entregar pra eles uma coisa tão besta, cara. Que merda, velho. Não, vamos ter que brigar até a morte. Eu ia dar... Ah, cara. Eu deveria ter vendido a comida pra... Mas se eu vender a comida, eu não ia ter soldado, né? Eu ia me ferrar de qualquer jeito. Não tem... Não tem como. Não tem como. Eu... Eu fiz o que eu pude, vai. Não foi ruim, não. Vamos usar esse cara. Vamos usar esse cara pra sabotar aqui. Vai lá, sabota lá. O cara tá pedindo pra sabotar? Vai lá. Sabota lá. Tá vindo esses malucos aqui. Porradaria vai estancar do jeito... A moda antiga. Esse cara é muito forte. O Nagayoshi Miyoshi, que é o Daimyo, é muito forte. Ele vai espancar a gente se a gente não fizer nada. Aqui, daqui a 22 dias os soldados voltam. Será? Rapaz, 82 dias. Será que esse cara chega lá? 5 mil. 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 2 mil. Será que dá pra marchar com esse cara? Não dá. Eles já estão marchando, né? É complicado. Esse cara vai ficar capturando um por um aqui dos terretos. Caralho! Vai ser muito difícil lutar aqui, cara. Vai ser muito difícil lutar aqui. Tô preparando o cerco aqui. Não vai ser fácil defender esse lugar aqui. A gente vai apanhar. Assim que terminar aqui os negócios, eu vou botar pra marchar. Esse cara tem muita gente aqui pra lutar. Gente demais aqui. Esse cara não tem como marchar. Ai, maldito. Oito mil soldados. Será que eu vou ter que brigar com todo mundo se eu marchar pra cá? Vamos vir pra cá. Será que eu vou ter que brigar com todo mundo? Deixa eles brigarem aqui, né? Aos pouquinhos a gente vai lutando aqui. Uma luta... Uma luta injusta. Uma luta injusta a cada segundo, né? Manda pra cá. Porrada. É pau. Aqui tem 101 dias de provisão. Ah, esse cara já tá marchando, né? Tô viajando. O clã Mori vai atacar a gente a qualquer momento, não vai? Caralho. Eu devia ter tentado diplomacia com eles. A gente vai perder. A gente vai perder o castelo pro clã Mori. Eles vão atacar a gente, eu tenho certeza. Tenho certeza. Se eles atacarem a gente... Eu vou entregar esse castelo que tá aqui pra eles. Beleza. Conselho de oficiais. Já dá pra colocar a gente aqui? Deixa eu ver... É, não tem muito o que fazer, não. Oda. O Hideyoshi casou com a mulher. Esse cara tem muito soldado pra brigar, bicho. É muito poderoso, desgraçado. Eu acho que dá pra segurar. Tem uns caras aqui que vão ficar sem comida logo, logo, né? Trinta. Tem uns caras aqui... A gente vai brigar de qualquer jeito com uns caras muito mais fortes. É, o nosso destino com esse clã aqui é brigar... É brigar pra sempre com alguém mais forte que a gente. Faz um porto aqui... Faz um porto aqui... Pronto. Faz um porto aqui, senão a gente tá ferrado. O clã Morif tem dois meses de diplomacia ainda. Eu acho que o inimigo tá ficando sem comida, galera. Não tá. Se tem uma coisa que ele não tá ficando é sem comida. Puta merda. Vamos ver. Quatro contra sete não vai rolar. Embora ele tenha gente fraca do lado dele, não vai rolar. O ideal é lutar assim mesmo. E aos poucos a gente vai segurando aqui. 75 dias de agitação. Ou será que seria uma boa lutar a batalha no campo de batalha, hein? Será que seria uma boa lutar no campo de batalha? Vamos dar aquele save bolado aqui. Já dá pra fazer cerco aqui, ó. Vamos dar aquele save bolado e lutar no campo de batalha. Vamos ver. Ele tem duas unidades fraquinhas. Ele tem... Ele tem um monte de gente fraca do lado dele. Eu vou ter que abandonar um lado e lutar do outro? Eu acho que vai ter que ser isso. Ah, vamos ver. Eu vou capturar... Eu vou capturar as torres aqui. Eu vou manter o centro como sendo o meu aqui. Vamos ver. Esse cara aqui vindo pra cá não é uma boa ideia. Boa. Boa. Eu duvido que esses caras tomarem o território da gente agora. Esplodimos o cara aqui. Boa. O cara vai atacar a gente aqui, já era. Será que eu consigo defender? Eu acho que eu não consigo defender esse cara aqui. Vamos tentar. Não é impossível. Esse cara é muito forte. Rufa de novo aqui. Eu estou tankando muito bem aqui, né? E aí, botou o cara para correr. Aí não, aí não, aí não. E o cara quebrou ainda. Não valeu a pena, não. Não valeu a pena voltar aqui, não. Não valeu a pena voltar aqui, não, bicho. O cara fodeu a gente num nível que não valeu a pena voltar aqui para trás para defender, não. Valeria mais a pena tentar quebrar o que é dele. Bufa. Botou para correr aqui. Ótimo. Volta para defender se a gente está fodido. Esse cara vai vir aqui, o Miyoshi. Aí é foda. Vamos para cá. Vamos entregar para eles aqui. Entrega para eles aqui, senão a gente vai perder. É só a gente não se ferrar aqui. É só não perder todos os pontos que a gente ganha. Vamos ver. Vamos pinçar esse maluco aqui que ele já era. Aumenta a defesa do pequeno demônio. Nossa. Botou o cara para correr. Aí fodeu. Aí não dá, meu amigo. Ele vai ficar usando o meio ali. lima, não tem problema. Não tem, não tem tropa. Boa. Quebramos o maluco na porrada. Acabou. O cara está fraco agora. O cara está fraco agora. Recuando. Recuo para cá. Recuo para cá que o cara tem pouca vida. Boa, prendemos aqui Eu não sei como a gente tá lutando isso aqui até agora Botamos pra correr o merda aqui Vai morrer, doido Já era Maluco, a gente quebrou o cara, já era Quebramos as pernas do cara No princípio Parecia que não dava pra ganhar essa batalha, mas dá Agora é o seguinte Você Vem direto pra cá Eu vou quebrar um dos objetivos, esse cara tá ferrado Esse cara tá ferrado num nível Vamos voltar pra cá Vamos ficar aqui no meio Ele tá desesperado, ele não sabe pra onde vai Se ele vai pra cima, ele não sabe Agora com muito Cuidado pra não perder, galera Vamos vir pra cá Que se ele vier pra cá pra defender, a gente toma ali Maluco, você tá ferrado É o seu fim É o seu fim Ele vai perder, ele perdeu todos os pontos Já era, bicho Ele vai tomar confusão agora, não vai conseguir se defender Igualamos Nivelamos o jogo Ele vai tomar uma pinçada agora, tá fudido Nossa, cara, não acredito Conseguimos, galera Meu amigo Ah lá, três prisioneiros Um, dois, três Olha, empregar Tem dois que não foram empregados Tá bom Eu vou matar, executa Pra se vingar Olha Humilhamos o clã Miochi Acabamos com o clã Miochi, galera É nosso Conseguimos Não há mais ameaças em nosso território Recua todo mundo Conseguimos Não há mais uma ameaça vindo pra cá Retorna Tem uns caras que não vão poder marchar Esse cara aqui Durante os 17 dias Esse cara aqui Bom, galera Caramba, que episódio do cacete Eu vou encerrar por aqui No próximo episódio de Nobunaga's Ambition Awakening A gente continua A nossa luta pela sobrevivência do clã Shosokabe Não vai ser fácil Não vai ser fácil, galera Não tá fácil É difícil É difícil de verdade Fui Não vai ser fácil de verdade